Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Uma escada que eu posso tentar escapar deles por ali. Tem uma escada aqui também. Deixa eu ver. É, tem bastante cara. É um número considerável. Eu já enfrentei mais. Ah, você vai... Ué. Alguém gritou um forasteiro, mas... Eu não sei se eu tirei o som do jogo pra vocês agora. Porque o último vídeo ficou embaçado pra me escutar. Mas eu acho que... Ué, mas os cara... Ih, os cara bugou ali, ó. Vai, sobe aí, otário. Eu te vi já. Eu não sou tão otário assim. Vai. Eu ia ser picadinho. Eu ia ser picadinho. Vamos. A velocidade que o cara sobe a escada. É um gênio da escada, né, mano? Toma. Existe o gênio da lâmpada e o gênio da escada. Nossa, eu sou muito mestre ninja das... Das galáxias invertidas. Ah, eles vão me ver, mano. O cara é um forasteiro. Os caras são cegos, é isso. A verdade é que no final de Resident Evil 4, os caras são cegos. Entende? Então... É isso aí. Eles vão me escutar agora, né? Pô, mano. Os caras tão de boa. Isso me deixa ligeiramente puto. Ah, me viram. Aê. Toma, otário. Isso, Richard. Nossa, a minha TMP tá muito roubada. Vão subir? Só sobe. Só vem. Mano, eu acho que eu não preciso matar ninguém. Ah, droga. Eu tô encurralado. Eu pensei que... Ah, que merda. Desce, desce, desce. Não desce. Por que que não tá descendo? Mano. Vai todo mundo pra baixo, velho. Eu vou descer. Falou, otários. Peguei. Opa. Ai. Peraí que eu tô bugado. Eu tô tentando pegar os itens. Granada de cegadora. Não tem nada nesse poço. Ah, malditos itens que me fazem parar. Toma. Valeu, falou. Ah, essa parte aqui tá até de boa, mano. Ofereça um sacrifício ao leão. Oh. Vem aqui então, vocês. Ai. Não. Como é que eu vou dar um sacrifício pra esse leão maldito? Vai. Isso, Richard. Oxi. Como assim, mano? Atirei no pé do cara. Deixa eu ver se... Ah, tô notado de munição ainda. Mas que merda. Pra quem tá achando que eu tô usando o hack por conta da... de eu ter muita munição... Não tô. É só você acompanhar... Acompanhar... Nossa série direitinho. Que você vai ver que ao longo do jogo eu gastei um pouco a munição. Só agora que ultimamente eu tô tendo que, né... Meter bala nos caras, mas... Mano, eu tenho a leve impressão de que eu tinha que oferecer um daqueles como um sacrifício. Só que eu matei todo mundo. Eu vou ficar puto se for isso, mano. Não, não. Na moral, velho. O jogo não pode ter feito isso comigo. Não é possível. Não é possível. Tá de brincadeira, né? Que eu vou ter que voltar. Pra falar a verdade, eu não... Pra que que eu tô voltando pra cá, mano? Não tem nada pra cá. Oferecer um sacrifício ao leão? Por que que eu não ofereço o mercante em sacrifício, mano? Se bem que o mercante é tão desgraçado que é capaz de ele barganhar com... Com a morte. Mercante do mal dos infernos. Pô, mano. E aí, velho? Entendi. Eu demoro um quilo certo pra entender as coisas também, né? Não dá pra mim me tacar no fogo. Né? Tá trancado. Ofereça o sacrifício ao leão. Um cara morreu lá em cima, né? Essas escadas aqui não estão à toas. À toa não. À toas não. À toa, né? Ah... Deixa eu só... Tá. Ah... Tem a cabana aqui, ó. Só queria ver onde... Ah, dá pra saltar sim. Olha o jogo me enganando, ó. Olha o jogo me enganando. Tô acabando aqui, ó. Como é que eu entro aqui? Ah... Caramba, eu não vi isso aqui. X. Caramba, tem uma porta de pedra. Um alçapão de pedra. Que mané oferecer esse sacrifício, mano. Aqui a gente desce assim, ó. Quer dizer que não precisava ter gasto munição e eu gastei munição à toa, né? Opa. Logo à frente está a oferenda do leão. Ah, não. Vou precisar sim. Pô, cara. Meter esse lado, hein, mano. Pô, mercante. Deve ser tudo culpa do mercante. Essa é a verdade. Jarrinho. Não quebra o jarrinho. Tá escutando barulhos que eu não queria estar escutando. Tem um maluquinha ali. O bom é que agora são esses caras antigos aí, ó. Pessoalzinho aí da hora, que todo mundo conhece. Conhecido por todos e... Conhecido por todos e respeitaram por ninguém. Cheio de armadilha ali no chão, eu vi. E aí, forasteiro, beleza? Volta. Volta, volta, volta. Cadê? Peraí. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu preciso saber onde ele tá antes. O meu problema é não ver o cara da serra elétrica. Peraí. Aí eu vou lá e vejo ele bem em cima de mim aqui, né? Peraí. Fica aí no chão. Mano, eu preciso saber onde ele tá, velho. Deixa eu só dar um jeito nesses caras antes. Eu cansei de poupar a munição já, velho. Peraí um pouquinho. Passei. Acho que ele tá lá embaixo, hein. Ai. Toma. É, ele deve tá lá embaixo. Uou. Esse cara não morreu, mano. Vai. Não. Ah, que desgraçado. Papaca. Ah, otário. Minha faca aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, não tá? Vou lá matar ele logo, mano. Cadê minha doze? Cadê você? Eu juro pra vocês que eu tô escutando ele. Ó, eu peguei um seto da coroa. Cadê ele, mano? Mano, eu... Ah, velho. Ah, Richard. Melhor pra você que ele não aparece. Isso não é bom pra mim. Porque eu não vou ver ele. Aí ele vai vir metendo esse lado em todo mundo ali. Peraí, deixa eu só... Mas eu não vim daqui? Por que que... Como assim, cara? Que jogo retardado, mano. Eu vim daqui e não tinha nada. Eu não olhei mesmo. Ah, nem vou pra lá, mano. Quero que se dane. Não, 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 não. Eu tenho que parar com essa minha merda de medo. Quem é que tem medo do cara da ser relétrica aqui? Ninguém tem medo do cara da ser relétrica. Só eu. O único problema é que se eu tentar correr do cara da ser relétrica aqui... Pode dar uma merda meio grande pra mim. Ah, mano. Eu pensei que não ia tirar a vira porque elas estão cobertas. Ué, mas por que que... Eu não posso desativar ela assim? Posso. Tá bugado. Olha que jogo dos infernos, mano. Volta. Eu tô tentando identificar de onde esse cara tá. Mas eu não vou conseguir. O problema é que se eu descobrir perto demais, esse é um problema. A menos que a doze jogue ele pra longe. Mano. Cai. Otário. Facado na perna. Facado na perna. Facado na perna. Facado na perna. Morre. Tamo de boa. Oh, o cara simplesmente fugou. Mas eu acho que ele tá aqui atrás, aqui, ó. Espera um pouquinho. Não. Nossa, que jogo lixo. Pega a chave. Sobe aí de novo, otário. Sobe. Lixo. Vai pro chão. Vai, otário. Minha doze aqui, ó. Minha doze aqui, otário. Toma. Ah, mudaram o grito da mulher. Vai pra baixo, lixo. Pô, mano, tá enchendo o saco esses caras. E aí, mano, que que é isso? Pô, minha munição tá acabando. Eu não tenho munição de doze mais. O que eu tô fazendo da minha vida aqui, então? Nossa, cara. Agora que eu vou me dar conta. Eu não tenho munição de nada. Eu tô achando que eu tô esbanjando munição aqui. Peraí. Tá, munição de handgun. Eu tenho a no rodo, né? Cadê o cara dessa reléria? Não é vocês, com certeza. Não sei se eu vou usar essa granada aqui que não faz nada. Aqui, ó. Cadê a minha granadinha? Vamos, cara, dessa reléria. Cara lento, mano. Ah, essa piranha dos infernos. Tá bugando o meu esquema. E ainda ela nasce cefalo. Mas é uma desgraçada, mano. Aí, pelo menos essa daí não nasceu cefalo. Mas ela bugou. Ah, não! Mano, eu tô ficando puto com essas mulheres desse jogo, mano. Matei. Nossa, mano. Ô, eu pensei que ia morrer quando eu tava subindo a escada aqui, velho. Tô subindo a escada, eu dou de cara com a cara dessa reléria. Mas você tá de brincadeira. Ah, doutor salvador lixoso. O cara tá tirando onda com a minha cara. Deixa eu só dar uma ajeitada nesse inventário aqui. Porque tá osso. Eu não tô conseguindo administrar meus itens mais. Quem quer administrar item numa situação dessa, né, mano? Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer combinação. Não dá pra fazer porcaria nenhuma. Eu tenho pouca munição de metralhadora. Não tenho munição de 12. Eu tenho munição de pistolinha. Mas aí vocês falam, ah, por que você não usa munição de pistolinha? Porque pistolinha é a arma principal. E é a com mais precisão que eu tenho. Então... Você tá brincando comigo, né? Não, não. Vocês estão brincando com a minha cara. Ah, vou torrar o resto de 12 nele. Vai, mano. Quer brincar? Não, então você quer brincar, né? Seu lixo. Lixo. Vai se ferrar, mano. Não, fica parado. Toma. Matei. Ainda bem que minha 12 lá era... A 12, né? Dois caras de CRS. Ainda bem que eles bugaram dentro da casinha aqui. E não vieram pra cima de mim. Ainda bem. Tive a chance de, né... Dar o meu golpe fatal. Eu não sei o que eu tô falando. Ah. Ah, não. Ih, ah. Ah, o quê? Não fiz nada. Tem uma arma vermelha aqui, ó. Vou combinar a erva com a amarela aqui, ó. Ah, achei eu não gastei essa granada. Eu tô falando que esse jogo tá quebrado pra mim, mano. Esse jogo tá quebrado, tá com problema. É o jogo mais mal feito da história. Não, tô brincando. É um jogo bom. É um jogo bom. Eu não posso reclamar. Sabe por que eu não posso reclamar? Porque a gente tá sem a Ashley. Tá tranquilo. Eu não preciso cuidar de ninguém, entendeu? A Ashley não tá aqui pra... Ficar gritando... Help! Pra ficar gritando. Que nem uma piranha que ela é. Ai, que droga. Agora é uma boa hora pra eu engastar minha pistolinha, né? Vamo, 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 vamo. Um. Dois. Dois. Não! O que que é isso? Ah, mano. Não, véi. Para. Dois. Três. Ai, mira dos infernos. Quatro. Não! Vou morrer por causa disso. Você tá de brincadeira? Mano, eu tô apertando pra entrar no inventário. Faz meia hora. Entra aqui. Nossa, que jogo lixoso. Olha o lag que deu do nada. Mano, é incrível. Será que se eu entrar aqui agora... Acho que não vai cair mais, não. Tá. Dinheiro. Nossa, velho. Que merda, mano. Esse jogo é podre. Esse jogo é podre demais. Engraçado, sabe o que que é? Resolve dar lag just agora. Eu tenho 32 balas. Ah, vai se lascar, vai, mano. Não dão munição. O jogo começa a travar do nada. Eu juro pra vocês, roda-se 100 FPS. Mas tem umas horas também, que dá aquela bugada, entendeu? Isso aconteceu no meu i5, acontece no effects. Só que no effects acontece menos. Isso é bom. Mas, mano, é um bug atrás do outro, velho. E é só quando eu tô gravando. É incrível. Dá munição aí. Obrigado. Deixa eu deixar a 12 recarregada aqui. Né? Tenho 5 balas dela. Mas essa 12 aqui, pelo visto... Opa. Qualquer coisa eu começo a torrar a handgun aqui. Que se dane. Mas eu tô indo mais na base do improviso e da sorte do que da habilidade ultimamente. Vou ficar venhando aqui no quebra, não. No Resident Evil 5 quebra. Pra você que fala que Resident Evil 5 é uma bosta, eu recomendo que você jogue antes de falar. Resident Evil 5 foi um dos melhores games que já fiz a... Mano! O jogo ainda me faz? Ah, que otário! Atrás! Ah, agora eu vou ter que usar a minha handgun. Nossa, é muito estranho. Oh, oh, oh! O que você tá fazendo aqui, fio? É muito estranho usar essa pistolinha agora. Mas vamos, né? Se eu acertasse... Diminuiu o tanto de gente que pode cair aqui. A mulher caiu comigo? Não, 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 não! Pula! Detrás de ti, imbecil! Ah! Ah! Nossa, é ruim demais, mano. Não, vou guardar a munição de pistolinha porque é a arma mais precisa que eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, quase que eu errei o botão. Vai pedir X e C, não vai? Eu tô precisando... Mano! Não! Olha quem caiu aqui! Peraí, desce! Não! Não! Nossa, mano! Olha quem caiu comigo! Você tá de brincadeira, né? Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Peraí. Olha só quem caiu comigo. Não! Não! Granada certa, por favor. Acertei. Matei. Óbvio que não. Doutor Salvador não morre por qualquer coisa, esse maldito. Vou ter que usar a minha... Eu não vou ter que usar nada. Eu não tenho nada pra usar. Essa é a verdade. Beleza. Não dá pra sair, mano. Mais um Doutor Salvador pra... Pra ajudar a gente! Ah, minha... Bosta do inferno. Não, 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 não! Peraí! Não! Já era! Nossa, mano! Nossa, véi! Que jogo podre! Mas que jogo podre! Pensa no jogo podre! É esse! Não tem... Não tem... Mano, não tem... Ai! Quebrei meu pé aqui. Mano! Mas que jogo podre! Ele joga o Doutor Salvador pra cima de você, véi! Hum! Vou guardar a minha metralhadora agora também. Eu vou ir de pistolinha, não tá adiantando nada, mano. Ah, vai se lascar, eu tô puto. Pra que jogar o Doutor Salvador com a gente? Pra quê? Não tem um porquê, entendeu? Cadê você relétrica é chato demais, mano. Não tem necessidade de você colocar ele no jogo. Ó, ó, ó. Eu atirei no cara pra ele cair e ele não caiu. Mas que desgraçado. Agora eu tenho que pular. Ah! Olha, mano! O jogo é muito ruim, véi! Não tem como. Toma! É muito ruim, é muito travado. Olha, ó! Olha... Olha a mira! Não, esse jogo é incrível. Nossa! Vira lixo! Leon dos infernos! Nossa, mano! Ó, na moral, o Leon sempre foi assim, mano. É muito mongol, véi. Na moralzinha mesmo. Cadê a munição de doce que eu tinha? Ah, eu não peguei. Putz. Ah! Lindo! Perfeito! Era isso que eu precisava? Como é que você... Nossa, como é que você descobriu? Ainda bem que eu joguei o Cefalo pra fora. Mano! Leve ele embora, madeira. Isso! Olha a câmera bugando! Olha a câmera! Mano! Vai, vai, vai! Eu tô tentando apertar a válvula. Aí! Válvula não, a coisinha ali. Que sacanagem. Pera aí. Vai, pula pra cá, doutor Salvador, lixoso. Isso! Não! Na moral, eu tô quase pegando o controle aqui. Deixa eu ver se esse controle funciona. Funciona. Deixa eu ver se dá pra... Nossa, é outra parada, mano. É outra parada. Nossa! Inventário é aqui. Não, não inventário é aqui, não. Ah! Ah, mano, mas... Eu não sei os comandos daqui, vai dar merda. Cara, quem... Mano, vocês que jogam no controle... Vão falar que é mimimi meu. Pode falar, não tem problema. Mas não é mimimi. Eu juro pra vocês. É mais fácil no controle. Eu não tô zoando. É muito mais fácil no controle. No teclado! Eu não sei o que acontece. Se você virar a câmera assim e anda, a câmera buga. Sem contar que ele demora 500 anos pra fazer qualquer coisa. Então, né? Não, não, não. Mas eu já peguei a manha de uma coisa aqui. Isso é bom. Né? Eu vou... Ative isso aqui. Vem pra trás. Vai, pula, 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 pula. Vira, vira, vira. Aí. Aí, otário. Agora só veio um. Não! Jogo lixoso! Legal. Ai. Pera. Ah, mano. Essas mulheres são uma desgraça. Mano. Morre. Morre. Cefalo dos infernos. Mas que merda. Você acerta o tiro. Ao mesmo tempo parece que não acerta. Sei lá, mano. Não dá tempo de ativar o negócio antes do Doutor Salvador entrar. O Leon é muito lento. Não adianta. Brincadeira, né? Legal. Ó, 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 ó. Ó, tô atirando no Cefalo. Tô falando. Eu tô falando. Eu, eu, eu... Mano, eu sei o que eu falo. Não adianta. Aí. Pera um pouquinho que agora eu pego minha doze, entendeu? Joga o Doutor Salvador no chão e corre. Vai, mano. Para de pegar dinheiro. Leon do capeta. Mano. Eu tô puto. Ainda bem que o... O desgraçado ficou pulado de lá, ó. Longe de mim. Sai daqui, né? Que desgraçado, mano. É um babaca esse Doutor Salvador, né, mano? Pula aqui agora. Maldito. Pula aqui. Otário. Morreu, né? Ó. Olha o jogo, mano. Ah! Isso. Pera, pera, pera. Ah! Toma, otário. O cara não morreu. Como assim? Pula, pula, pula. Para de pegar dinheiro, Leon mendigo. Mano. Ah, tô quase passando a bazuca aqui, velho. Na moralzinha. Uh! Quase que eu morri. Para de pegar dinheiro. Mano. Ah, parei, mano. O Leon é muito mendigo. Mas é muito mendigo. Vou jogar essa granada aqui. Eu acho que eu vou mandar aquele, mano. Pera um pouquinho. Eu vou tentar mandar aquele. O que que aconteceu com a minha granada? Isso. Joga eles pra fora. Vai. Vai, vai, vai. Vai, pula. Ah, ainda bem. Vai, vai, vai. Pulou, pulou, pulou. Toma. Toma. Joga todo mundo pra fora, mano. Vamos na base do chute. Ah, Leon dos infernos. Mano, o Leon não quer pular. Ele bugou. Ah, 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 Leon. Mano, olha, olha o bug. Que Leon do capeta, mano. Não, se bem que aqui acho que eu não posso pular por conta da, não tá em linha reta. XC! XC, XC, XC. Foi mal, galera. Eu tive que me recompor um pouco. Me perdoem. Já voltamos aqui. Eu tô feliz, inclusive. Tô alegre. Olha a minha cara de quem tá alegre. Eu tô muito alegre. Vocês não sabem a... Ah, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, cara. Eu vou chorar, mano. Na moral. Não, eu vou chorar. Eu vou chorar. Não é possível. Não tem. E agora não me deram munição. Não me deram dinheiro. Eu tô com ódio no meu coração. Deixa eu me matar aqui. Espera um pouco. Deixa eu tentar me matar. Eu tô puto. Essa é a verdade. Deixa eu tentar me matar aqui só pra... O leão não morre com o tiro de bazuca. Mas ele morre. Pra coisas bem menos do que isso. Você vai morrer, seu lixo. O cara não morre, véi. Agora é só esperar. O primeiro zumbi que vier me matar aqui e... Ah, que se dane essa arma. Ah, me mata, lixo. Ah, cara. Nossa, mano. Essa arma aqui é uma bosta também. Eu vou ter que melhorar a cadência dela. Ah, me mata. Vem cá. O cara ainda faz o favor de errar o bote. Me mata. Me dá uma machadada. Beleza. Nossa, mano. Que tipo de jogo coloca X e C? X e C. O jogo já é fácil demais, né? Nossa, mano. É uma delicinha esse jogo, né? Ah, me deram dinheiro de novo. Eu vou sem munição mesmo. Quero que se dane. Aí... Tá. O cara de serra elétrica. Beleza. Eu tô conseguindo lidar com eles na maioria das vezes, né? O único problema é que... Primeiro, o Leon não para de pegar dinheiro. Eu aperto pro desgraçado pular, ele para pra pegar os dinheiros no meio do caminho. Isso já é um ponto ruim. Ó, ó. Sem contar que às vezes não dá a opção de pular. É incrível isso. Beleza. Um cara só. Aí, beleza. Vem ao menos gente. Vocês fiquem aí. Sai fora. Vai, Cefalo. Cefalo dos infernos. Tem munição ali. Pera aí. Munição, munição. Magno. Tá bom, tá bom, tá bom. Serve, serve. Eu não tô usando a Magna não, mas... A intenção é que conta. Tá bom. Diminui a população. Veio só um dessa vez. Graças a Deus. Parece que tá tudo indo ao meu favor agora. Aí, ele morreu. Vai, vai, vai. Pula pra frente. Pula pra frente. Volta pra trás, porque o cara do céu elétrico vai cair na minha cara. Ó, 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 ó. É incrível, mano. Agora pega meio tranca. Entendeu? Opa, quase que eu esqueci disso aqui. Pega meio tranca. Já eliminei um pouco. Próxima parada é inferno. Falou. Ah, você quer brincar, seu lixo? Tô cansado. Mano. Cala a boca. Fica aí. Aí, beleza. Fica quieta aí, Doutor Salvador. Não! O Leon. Mano. Do nada. É do nada. Isso, tá bom. Um só eu consigo lidar. Ah, você tá de brincadeira. Deixa eu tentar jogar essa granada nele, mano. O cara não morre. Morreu? Espero que sim. Tenho que ficar de olho no X e C agora também. Pula, 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 pula. Virou. Pegou a pistolinha, porque não dá tempo de recarregar a metralhadora. Ah, é. Tem esse cara aqui ainda. Será que tiro de Magnum? Acho que respondeu a minha pergunta. Tenho que ficar de olho no X e C agora. Aê. Boa, metranca. Mano, a minha metranca tá tunada, velho. Pera aí. Tá, agora vem o X e C, não é? Não, não, não. O que aconteceu? Nossa. X e C, hein, Richard. Fica preparado, mano. Ah, você não pode vir pra cá, otário. Fica aí com o seu cefalo, otário. Tô aqui, ó. X e C, eu tenho certeza, mano. Caramba, eu ia passar, que lixo. Aê, vai, 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 vai. Mudou. Nossa, mudou. Vai, X, 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 X. X. Vai. Eu apertei... Eu tava apertando o C. Vai voltar do começo e eu vou finalizar o vídeo. Quer ver? Galera, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Eu só quero dizer uma coisa. Os controles desse jogo são horríveis, tá? Então, é isso aí. Valeu, falou, um abraço, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma